Música No mundo da tecnologia, informática e games, as possibilidades são praticamente infinitas. E por isso, o Rarsoft explora este universo sempre na busca de mais novidades para os nossos telespectadores. Para isso, contamos com as dicas imperdíveis do professor Ciro. Tudo bem, professor Ciro? Tudo certo, Elton. Hoje nós vamos conversar sobre as alternativas de curso superior na web, ensino à distância. Olha só que bacana! Temos ainda o Ayrton, que sempre traz novidades para a galera. É isso aí, então. Hoje a gente vai apresentar o Business Cards MX para a criação de cartões de visita. E é claro, temos os games para PC com o Anderson Cardoso. É, então hoje a gente vai apresentar o Sacred Citadel. É um jogo independente, diferente, muito bacana. Rarsoft, 13 anos e conhecimento nunca é demais. Então, fique por aqui, porque o Rarsoft começa agora! Rarsoft, 13 anos e conhecimento nunca é demais. É isso aí, pessoal. Bem-vindos ao Rarsoft. Muita informação e diversão num programa só. E a primeira dica de hoje é com o Ayrton. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem. Então, hoje a gente vai apresentar o Business Cards MX, que é um aplicativo para a criação de cartões de visita e que já conta com vários modelos prontos. Muito bom. Então, confira aí. Olá, pessoal de casa. A dica de hoje é sobre o Business Cards MX. Esse é um aplicativo que tem como finalidade permitir que você crie os melhores cartões de visita para a sua empresa, sem a necessidade de pagar alguém para compor algo. O aplicativo conta com diversos temas e materiais prontos, permitindo que você crie algo temático, não importa o ramo de profissão da sua empresa. Vamos conferir, então? Então, essa é a tela principal do Business Cards MX, onde eu tenho a opção de abrir o modelo pré-existente ou ir na opção de cartão de visita Wizard, onde vai ser um passo a passo para mim criar meu cartão. Então, se eu for aqui na opção de modelo, eu vou ter uma infinidade de modelos separados por temas. Animais, no caso de um pet shop, uma veterinária, automóveis, uma mecânica, uma garagem, enfim. Olha que bacana esse aqui. É só clicar e ele já traz aqui na tela. Então, vamos pegar um novo aqui. Aqui para salões de beleza, calendários, quem quer elaborar um cartão de visita em forma de calendário, computadores, assistência técnicas, enfim, área de construção, área educacional, finanças para contabilidades, contadores, auditores, floriculturas, ramo de alimentação, salão de beleza, área médica, aqui eu tenho a miscelânea de outras lojas, parte de música, projetos pessoais, que a gente vai fazendo e vai salvando aqui, parte de escritório, serviços em geral, alguns exemplos simples de cartão, parte de esportes e de técnicos em geral. Olha que bacana esse aqui. Bom, uma vez selecionado o modelo, é só clicar na opção que eu quero mudar e fazer a edição aqui do lado. Posso alterar também cores, fontes, adicionar efeitos, sombreamentos, enfim. É muito fácil criar um cartão de visita temático e com acabamento profissional com o Business Cards MX. Certo, então, pessoal, essa foi a dica de hoje e espero que vocês aí tenham curtido. Até a próxima. Beleza, Ayrton? E para manter você sempre bem informado sobre o que acontece nas áreas de tecnologia, informática e games, o Hardsoft também está todos os dias da semana no Twitter. Então acesse o nosso Twitter, www.twitter.com.br e siga a gente, valeu? E agora vamos para uma breve pausa, mas o Hardsoft já volta.